Dias atrás eu fiz um vídeo mostrando as maiores porradaria que rolaram no CQC. Vocês curtiram pra caramba, pediram mais, então tamo de volta com mais tretas absurdas que rolaram no Instinto Custe o Que Custar. Fala, noventistas! Aqui é o Noj, e eu quero começar esse vídeo de um jeito diferente. Mandando um abraço, mandando um abraço pro cílio do Não Salvo. É esse, então, tamo junto. Se assiste os vídeos do canal nas lives, é a palavra noventista sendo esparramada aí. Tamo junto, obrigado aí por prestigiar. Eu sou seu fã, meu amigo, desde a época lá do Orkut, da comunidade do Orkut, só que você é até uma base, hein? Aliás, eu era dono da comunidade do Ionho Emo, fui eu que criei essa... Bom, eu tô indo pro assunto que não tem nada a ver. Bora lá falar as tretas do CQC, que vocês curtiram muito o outro vídeo. Vamos lá que agora tem mais tretas, se liga só. Bora! Hora do show! O Oscar Filho foi pra BH cobrar a satisfação de uma construtora que abriu um buraco gigantesco e causou transtorno e risco a dezenas de moradores que tiveram suas casas interditadas aí por conta de várias rachaduras. Ao chegar na construtora, o clima esquentou. É que a gente precisava falar com alguém da construtora. Não, mas não tem como a gente fazer agora com o senhor? Absolutamente. E quem que a gente procura, então? Não, você não vai procurar. Por que que não pode ser a gente? Porque aqui é igual China. A gente tem com pessoas que a gente tem confiança. Eu não te conheço. A gente pode se conhecer agora, não é? Que isso, rapaz? Você acredita em amor à primeira vista? É uma questão de... Sabe o que é? É que o senhor tá rindo muito por uma coisa que é meio séria que a gente tá falando aqui. Depois o Oscar foi expulso da empresa, tentou falar com eles de outro jeito, mas não deu outra. A porrada cantou, mas o Oscar Filho não deixou barato, não. O que você tá fazendo? Por que que você tá fazendo isso, hein? Por quê? Você tá aqui, jovalhando aqui. Entendeu? O que que eu fiz? Ah, tudo bem. Você bateu, rapaz? Você bateu nisso aqui? Bateu não? Fiz. Fala como você fez. Aí, daí. E o que você fez? Pinho, eu fiz. Ah, sério, Pedro. Eu bati em você. Você é um guinete. Eu bati em você. Você fez pior. Eu bati em você. Você é pior. Eu bati em você. O Pedro gosta de teatro. Você é palhaço e ganha em cima disso. Eu bati em você. Palhaço. Eu bati em você. Bateu. Esses caras ganham de medo. Bateu. Esses caras ganham de medo. Depois, todo mundo foi pra delegacia. Abriram B.O. por agressão. Mas o problema da cratera, que coloca a vida de pessoas em risco, aparentemente não foi resolvido até hoje, mais de 12 anos depois. Que vergonha, hã? Nesse outro dia, Oscar Filho foi até Campo Limpo Paulista investigar uma denúncia de fraude em licitação. Fortes indícios mostravam que a prefeitura teria favorecido uma empresa pra administrar o hospital da cidade. Chegando a prefeitura, o prefeito sumiu. Mas a confusão chegou com tudo. Tudo bem? Queria conversar com o secretário de gabinete? Um momento. Tá bom. Ok, obrigado. Sim, sim. Opa, tudo bem? Não dá pra você aguardar? Tô aguardando. Tô fazendo nada de errado. Você quer que a gente passe, então? Opa, nossa, mas peraí. Aí, você tá chutando meu pé, é isso? Tô aguardando seu pé? Ele ali, ó. Ele tá chutando meu pé. Parece que você não pode fazer isso. Aqui era pública. Não pode fazer isso. Você não pode, mas eu não tô invadindo. Vocês tão usando de força. Vocês tão usando de força fazer o que vocês não podem. Você não vai te receber, você tá entendendo? Entendi, mas aqui era do povo também. Você pode chamar quem vocês quiserem. Pode chamar quem vocês quiserem. Se a determinação for pra tirar vocês aqui, eu vou tirar. Vamos ver. Não, eu não tô chutando meu pé. Você tá me chutando por quê? Vamos. É isso. É o prejuízo público, cara. Para com isso. É o prejuízo público, você tá contra a lei. Você tá contra a lei. Quem mandou vocês me tirarem daqui? O prefeito mandou. Ah, mandou? Por quê? A ordem foi pro meu comandante, o meu comandante mandou ele tirar você. Naquele dia, o Oscar Filho não conseguiu falar com o prefeito, mas oito anos depois, o agora ex-prefeito foi condenado por ato de improbidade administrativa e juntamente com a empresa que participou da fraude, foram obrigados a ressarcir mais de quatro milhões de reais aos cofres públicos. Agora foi a vez do Lucas Salles se envolvendo em uma treta com um hater da internet, um cara que destilava o ódio na web. O impressionante desse caso é a maneira profissional e centrada que o Lucas conduziu a situação. Você não acha que a recuperação exista? Você não acredita na recuperação? Não acredito em recuperação. Eu também acredito não. Eu tô conversando com você, achei que você fosse melhorar depois da sua conversa e não. É mesmo? Sabacão mesmo, seu c... Você acha que eu tenho medo de b... O que você está batendo, irmão? Vocês estão vindo me agredir aqui? Vocês são malucos? Você deu um soco nele? O cara derrubou a... Chama a polícia aqui. Agora chama a polícia. Chama a ilícita. Vamos chamar a polícia. É só mostrar o que está filmado aí. O que você me bateu, irmão? O que você me bateu? O que você me bateu? Tira esse microfone daqui, cara. Tira a mão de mim, cara. Eu nem estou acostando você. Eu estou em você, não. Por que você não deu um soco? Por que você não deu uma cabeçada? Você merece, cara. Você acha que se a polícia vier, ela vai defender você ou a mim? Você me deu um soco na cara e você me deu uma cabeçada. O que eu fiz de errado? Me rebordeu na rua. Ah, irmão. Dá várias coisas e vai embora. Você dá soco, cara? O que você tem na cabeça, irmão? Não tem mais nada a declarar, menina. Vocês vão ficar me enchendo o saco aqui? Depois eles foram para a delegacia e essa história teve um desfecho, no mínimo, inesperado. Bom, a gente acabou de sair da delegacia e o Pietro quis conversar com a gente. Pietro, pode falar. Bom, primeiramente, eu gostaria de me desculpar pela agressão. Acho que... A gente está desculpado. No calor do momento, a gente... E como não poderia faltar uma treta em Brasília com o Danilo Gentili tentando falar com o político. Ex-presidente, como eu não sei tão poderoso aqui? Ex-presidente, seu segurança fez comigo o que queriam fazer com o senhor faz tempo. Me derrubou. Me derrubaram aqui, ó. E na saída, mais pontapé, cascudo e confusão. Opa! Muita gente, hein? Muita gente. Tchau, presidente. Tchau. Até mais. Me despedindo aqui, né? Opa, obrigado. É você que está me chutando, não é? Gostoso de pegar no meu microfone? Gostoso? Gostoso de pegar no meu microfone? Vai me agredir? Por que você não bate nos outros, hein, ô? Por que você não bate nos outros? Tchau, presidente. Ótimos seguranças você tem, hein? Depois das manchetes dos jornais, como em costume, noticiaram o barraco. Um repórter do programa CQC, da Band, foi agredido hoje por um segurança do Senado. E o seu nome é John C. Gasolina adulterada está em um absurdo que, infelizmente, é comum no Brasil. O Erick Krominski foi até alguns postos, abasteceu o carro e depois levou o combustível para análise em laboratório. Essa parte inferior, ela está com 25% de água e 22% de etanol. Agora imagina o resultado de água no tanque do seu carro. Por causa que o meu negócio é só beber água. Quando vai questionar os postos de combustível sobre essa presepada, Ah, é claro que a coisa inflamou. Você é o gerente do posto, né? Tudo bom, cara? Rapaz, eu não quero falar, não, bicho. Eu tenho vergonha. Então, na produção, eu entendo por que você tem vergonha, Alexandre. Você sabe que metade da sua gasolina não é gasolina, né? Você está falando bem cedo, afirma. Sai fora. Eu tenho um exame que mostra que 50% da sua gasolina é metanol. Então você liga lá, ele faz o denúncio. Mas vai ficar à vontade, hein? A gente já ligou, Adelinho? Você já foi feito? Sim, seu irmão. Você está me empurrando, cara? Olha o cara me empurrando aqui. Você está fugindo. Você está fugindo. Vai fugir? É. Vamos falar com o frentiz, vamos ver o que ele acha. Você vai fazer o quê? Você vai quebrar a câmera? Você vai quebrar a câmera? Você vai quebrar a minha cara? Você vai quebrar a minha cara? Deixa eu entender. Cara. Cara. Está rolando uma pequena discussão aqui. Quero saber o que está acontecendo. Você tem noção do risco de saúde que vocês estão correndo? Tato. Não, a gente não vai em outro lugar. É aqui que não tem gasolina. Tem metanol no lugar da gasolina. Sabia que a gasolina aqui era adulterada? Cara, você está fazendo o seu trabalho e também estou fazendo o meu. Que isso? Depois ainda chegaram uns amigos do dono do posto. O quê? Você vai atropelar a gente por isso? Vai o quê? Você vai me matar por isso? Eu estou exibindo a sua imagem em algum lugar? Não, 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 não. Eu não tenho o direito de exibir. Eu não tenho o direito de filmar. Eu não tenho o direito. Se eu autorizar você, eu não vou autorizar você. Tá bom. Não encosta no meu equipamento. Você é advogado? Você é advogado? Você é advogado? Eu, como um advogado mais constituado na OAB, eu estou aqui para defender os meus clientes. Desvio de merenda escolar. Foi isso que o CQC foi questionar depois de várias denúncias apontarem que itens que deveriam ser da merenda das crianças estavam sendo supostamente usados para fins particulares. Mas claro que eles não foram recebidos com bolinha escal. Dona Marilda? É só na sala. É? Obrigada. Olá, Dona Marilda. Tudo já? Tudo bem? É lugar do povo, né? É lugar do povo. Lena, por favor. Não. Não, peraí. Calma, Dona. Vocês não iam sair agora. Não, não. Vamos mesmo. Vocês não iam sair porque eu não... Oh, oh, oh. Peraí. Isso é para parar. Você não pode empurrar meu produtor desse jeito. Tá louca? Eu posso porque é caso do povo. Não é meu gabinete, não, mano. Não está indo por isso que você está prendendo a gente aqui. Você deveria ter a educação de entrar aqui e pedir em primeiro lugar a minha autorização. Minha imagem é pública. Enquanto isso a gente vai conversando com você, tá bom? Por favor, quem fala? Calma, Marcelo, por gentileza. O meu gabinete está sendo invadido. Eu solicito a polícia aqui nesse momento. Por favor, agora. Por favor, agora. Não, então eu vou ligar e vou falar que você está segurando. Isso é sequestro que a senhora está fazendo. Você não teve autorização para entrar. Olha o que você está fazendo. Quem me deu autorização para entrar no meu gabinete? Quem me deu autorização para entrar desse jeito? Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Esse gabinete é meu. Sai você daqui da minha sala. Você está tentando sair e você não deixa? Você entrou sem me pedir. Você entrou. Você está pedindo para eu sair, então deixa eu sair. Não, agora você não vai para eu segurar para você. Segurar o que? Isso aqui é incriminado. Olha o que você está fazendo. Olha. Pocotó, 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 pocotó. Minha aguinha, pocotó. Mas eu quero saber de você. Você acha que o CQC deveria voltar? Você acha que ele rolaria bem na TV hoje em dia? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilha com todo mundo. Esparrama. Faz que nem o Cine de Mão Salvo. Esparrama a palavra noventista para todo mundo. Lembrando que tem o primeiro vídeo dessa coisa que já virou uma série aqui. Eu não sei mais o que é. Eu deixei colado para você clicar e curtir numa boa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Eu sou o CQC e foi. Valeu.